Música É inevitável não pensar no que aconteceu Toda a nossa história, onde é que a gente viveu Apesar dos meus tropeços, reconheço que a vida te amou E rompeu o meu, parece que é apresentado em meu sumo inconsciente Vejo em seus olhos que você ainda sente Não dá pra negar que seu amor ainda é meu Que meu amor é seu Será que meu destino é pra sempre te amar? Já sinto seu perfume se espalhando pelo ar A milha se distância, já bate a esperança de te ver Só você e eu Nesse momento não sei mais o que falar E continuo na incerteza de te conquistar E você vai entender Eu só sei amar você Será que meu destino é pra sempre te amar? Já sinto seu perfume se espalhando pelo ar A milha se distância, já bate a esperança de te ver Só você e eu Nesse momento não sei mais o que falar E continuo na incerteza de te conquistar E você vai entender Que eu só sei amar você E você vai entender Que eu só sei amar você É você? E você vai entender Díganha 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 Díganha